Bom dia a todos e todas, é um prazer estar com vocês todos nessa mais uma edição dos Encontros Virtuais de Educação, que começou em julho, na proposta de ser só julho, e aí a gente vem encontrando espaço para debater temas bastante relevantes, como é o tema de hoje, então a Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação e a Coordenação Geral de Educação tem ficado muito satisfeito com o alcance que a gente está tendo com esses encontros e como que a gente tem feito com que temas importantes tenham um debate rico como tem sido. Então, para nós é uma satisfação, uma felicidade e a gente deseja que essa manhã seja tão rica como tem sido as demais. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos e todas, a participação de Rita sempre organizando para nós esse lugar e tomando cuidado com todas as regras de segurança que a gente precisa ter. E sem maiores delongas, eu passo a palavra para minha colega, para minha amiga Isabela, que vai um pouco falar do que vai ser amanhã de hoje com esse tema tão caro para a nossa instituição e que tem ganhado cada vez mais espaço, dada a importância que ele tem e para que ele tem quando se trata particularmente do que é a Fiocruz na sociedade brasileira. Então, Isabela, por favor, apresente aí a nossa manhã de hoje. Muito obrigada. Obrigada, Duda. Bom dia de novo. Bom dia para quem entrou agora, nos últimos minutos. Então, como o Duda já falou, começou como uma ideia de um primeiro encontro numa Câmara Técnica e novas ideias vieram. Já estamos no décimo encontro. E esse décimo encontro, o tema foi proposto pela nossa colega Adriana Gais e ele pelo grupo que está trabalhando com ela na CPA, junto com esse processo de autoavaliação que está em curso. Acho que a Adriana vai falar um pouco sobre esse momento que a gente vive de trabalho da CPA, da pesquisa que está em curso, os segmentos que estão respondendo a esses questionários. São três questionários hoje em que a gente está fazendo esse processo de autoavaliação na instituição. Esses encontros, só lembrar um pouco a ideia também é que sejam encontros internos, né? Por isso a gente tem toda essa... a gente trabalha com um grupo menor de pessoas da própria instituição. Hoje a gente está com uma colega muito querida, a professora Clarice, que estou vendo aqui o rostinho dela, que é uma convidada especial, que vem contribuindo demais no debate. Ah, que bom! Bom dia, querida! Ela é uma parcerona, está com a gente aí desde os primeiros momentos em que a gente começou a pensar esse processo de autoavaliação na instituição, uma pessoa com uma enorme experiência nesse tema. Então, ela está conosco de novo aqui, né? Para contribuir com o debate, mas a ideia é que a gente não tenha muitas falas. A ideia é que a gente tenha uma apresentação ou duas e que a gente abra para o debate. A ideia é que a gente tenha duas horas de debate. Por isso a gente optou por uma primeira fala da Adriana, né? Não muito longa, para que exatamente a gente possa ouvir essas quase 60 pessoas que estão aqui nessa manhã conosco, tá? Com dúvidas e contribuições. Então, com isso, eu quero passar a palavra para a Adriana, que não sei se tem aí alguma apresentação, algum PowerPoint, alguma tela para compartilhar conosco, mas certamente a gente tem muita coisa a dizer nessa manhã de hoje. Bom dia, queridos. Como a Isabela já salientou, e por isso eu não trouxe uma apresentação, né? Para que a gente possa, de fato, conversar num espírito de roda, de conversa, né? Que é o espírito que ilumina esses encontros. Eu vou fazer uma fala muito breve, né? Como presidente da CPA, para trazer um pouco da história, um pouco de como a gente chegou até aqui muito rapidamente, ela já é, de certa forma, conhecida, né? Para dizer a quantas anda esse processo de autoavaliação, em que pé nós estamos, e para também colocar um pouquinho das dimensões que alimentam esse processo. Então, é uma fala muito, muito breve, de fato, para que a gente possa jogar aí para essas pessoas, para essas 60, né? Que a Isabela já falou, né? E possa tirar as dúvidas necessárias sobre a autoavaliação aqui da Fundação, tá? Então, assim, é do conhecimento de todos que a autoavaliação, ela vem na esteira do credenciamento da Fiocruz como escola de governo, né? Inicialmente, a Fundação, ela, no ensino, né? Já trabalhava com o lato senso, né? Mas, ao longo do tempo, esse trabalho com o ensino no lato senso foi, de alguma maneira, inviabilizado, à medida que a Fundação perdeu a possibilidade de credenciar seus cursos, né? Houve todo um movimento da VPEI, que no sentido de regulamentar e regularizar essa situação junto ao Ministério, né? A Fiocruz, então, vem, ela é credenciada, né? Pode retomar a todo vapor, inclusive, credenciando, né? Podendo não mais necessariamente ministrar e credenciar seus cursos com a ajuda das universidades, né? Pode, então, autonomamente credenciar os cursos e certificar, credenciar não, desculpa, certificar seus cursos, né? E vem daí a necessidade de, esporadicamente, avaliar o ensino na Fiocruz. Então, o primeiro ponto importante é que a avaliação tem a ver com o ensino da Fiocruz, né? Não se trata de uma avaliação dos cursos em particular, ou de cada curso em particular, mas é uma avaliação do ensino, uma exigência do credenciamento do lato senso. A gente também está fazendo um credenciamento voltado às especializações nesse primeiro ciclo, né? Muita gente pergunta, ah, mas onde é a residência, né? Como é que ficam aí os cursos de desenvolvimento profissional, enfim. Então, dentro do lato senso, a residência, então, acaba ficando um pouquinho de fora nesse primeiro momento e a gente está voltado mais preocupado com as especializações, né? Então, a autoavaliação, ela, portanto, está de braços dados com a avaliação, né? Essa avaliação que decorre desse credenciamento e dessa possibilidade da Fiocruz certificar seus cursos, né? Então, veja, autoavaliação e avaliação são processos que caminham juntos, né? Se esporadicamente a Fiocruz precisa ser avaliada, ao interior desse processo de avaliação é que a gente se encontra, é que a gente trabalha, sobretudo, induzido pela CPA, né? Com a autoavaliação. A avaliação é aquela que eu vou chamar aqui de instituído, né? A avaliação é feita pelo avaliador externo, né? A gente já conhece essa ferramenta, esse mecanismo, na verdade. A gente já o conhece no Estrito Censo, o avaliador vem lá com a sua prancheta, né? E vai ticando, né? O que a gente conseguiu cumprir e o que a gente não cumpriu, né? Lá no Estrito Censo. Então, a avaliação corresponde a esse momento do instituído, né? O momento em que a fundação comprova, né? Se a sua função social na área de ensino, na área da educação, vem sendo cumprida. Ora, faz parte, integra essa avaliação, a autoavaliação. Que eu costumo chamar de momento instituinte, né? Que é quando uma instituição complexa, como a Fiocruz, né? Que tem a sua própria identidade na área da educação, né? Não só demonstra, né? Que vem cumprindo a sua função social, né? As exigências colocadas aí pelo MEC na avaliação. Mas tem a possibilidade de dizer ao avaliador, né? Que no cumprimento dessas missões tem algo a dizer. Que no cumprimento dessas missões na área da educação, tem a sua própria cara, tem a sua própria identidade. E tem um entendimento próprio sobre o que é a atividade de educação, né? Então, o momento instituinte é fundamental. Porque a gente vai dar o nosso colorido ao processo de avaliação como um todo, né? Então, nós temos esses dois momentos, né? O instituído, né? Que tem aí o movimento do avaliador externo e o instituinte que respeita o próprio movimento institucional, né? A quantas andam e quais são os momentos fortes, né? Dessa autoavaliação. Eu costumo dizer que são dois momentos fortes, né? O primeiro momento tem a ver com o questionário, com a ferramenta de questionário de autoavaliação que foi montado com muito carinho e com a participação, com a participação grande, né? Da instituição como um todo. Nós passamos por algumas etapas nesse processo de construção do questionário, né? Queria até agradecer aqui de público a professora Clarice, agradecer também Carla Grusman, Patrícia, Alex, né? Que foram pessoas que compuseram, né? Alex, Carla, Carla Grusman e Patrícia Pereira, um GT, né? GT de autoavaliação, com membros, então, da CPA, né? E que puderam burilar com um pouco mais de acuidade, né? Esse questionário, né? Depois disso, né? Depois dessa proposta, ela passa pela CPA e depois por um conjunto de que a gente chamou de especialistas, uma oficina de especialistas em que a professora Clarice também esteve presente conosco, né? E boa parte dos serviços da Fiocruz, né? A COGETIC, COGEPLAN, enfim, os nossos fóruns de acessibilidade, o fórum com relação à questão racial, enfim, todos estiveram ali presentes, né? Colaborando e mexendo também um pouquinho nesse questionário. Então, aprovado o questionário, nós fizemos um pré-teste, né? Agradecer também a Sueli Deslandes, né? Que também esteve com a gente nesse momento, inclusive no momento do pré-teste, né? Para a gente poder deixar o questionário à altura daquilo que esse processo de autoavaliação exige, né? Esse momento instituinte tão importante que deve ser, como eu já vou falar para vocês, participativo, democrático. Isso não são só palavras jogadas ao vento, porque tem muito a ver com a nossa história institucional, com o nosso jeito de ser Fiocruz, né? Feito o questionário, a gente está no momento de recolher, né? A esse questionário, respondendo ao questionário, como a Isabela falou, docentes e discentes, né? E técnicos administrativos, né? Que trabalham nas secas, né? E fora delas, quando o trabalho, quando o seu processo de trabalho tem a ver diretamente com a educação, né? A gente está pegando, nesse primeiro ciclo, exclusivamente os cursos de ano base 2019, né? Então, isso é importante, é uma informação importante também. Ah, por que a gente tem recebido alguns e-mails? Por que eu não estou respondendo, né? Não está respondendo porque somente os cursos, né? Com matriculativo em 2019, fazem parte dos nossos critérios de inclusão. Então, docentes e discentes, técnicos administrativos, trabalharam diretamente nesses cursos, nessa data que respondem o questionário. O questionário vai estar aberto até o dia 27, né? Até o dia 27 e até lá a gente espera que alcançar um número maior do que o que a gente já alcançou, né? Os técnicos administrativos começaram antes, por isso a gente chega aí a um número alto de setenta e poucos por cento de respondentes, né? Mas a gente espera que docentes e discentes possam se esforçar um pouquinho mais. O questionário tem apenas dez minutinhos, você consegue respondê-lo. Ele tem 54 perguntas para esse público de docentes e discentes, tá bom? Dez minutinhos são suficientes para responder. A Maria até lembrava numa reunião que eu fiz com o INE, que é um questionário muito interessante, muito valioso, né? E eu contava para esse grupo na ocasião que, de fato, ele se constituiu dessa forma porque foi objeto de muitas mãos, né? Muitas pessoas se debruçaram nessa construção. Essa oficina de especialistas durou três dias, né? Um trabalho intenso, né? Com boa parte dos serviços, né? Dos departamentos aqui da fundação. Bem, dito isso, o outro momento forte, é esse momento que eu gostaria que a gente guardasse, né? Prestasse atenção, porque é o momento que vai vir, né? Depois do questionário, né? A gente vai fazer uma oficina, né? A gente está chamando de oficina com os gestores, né? A ideia é que esse processo de autoavaliação possa se aliançar com o planejamento da instituição, né? Essa oficina, que é uma oficina de feedback para os gestores, né? A gente vai poder, trabalhados esses dados do questionário, né? Então, as respostas vão ser trabalhadas, vão ser analisadas, trabalhados esses dados, né? Analisados esses dados, a gente vai fazer esse momento de encontro com os gestores, né? Para que possa dar a eles um feedback suficiente para que nessa mesma oficina a gente consiga construir propostas para a educação na Fiocruz, né? Então, aí a gente já tem uma dimensão importante que precisa ser destacada, que tem a ver com essa relação entre avaliação e planejamento, né? Não faz sentido avaliar se a gente não puder aproveitar o conteúdo dessa avaliação para os nossos momentos de planejamento, que, evidentemente, não se esgotam nessa oficina, né? Claro, a Fiocruz tem seus próprios espaços de planejamento, mas a gente quer, a CPA deseja poder influir também mais diretamente junto aos gestores da instituição, né? Em mais um momento de planejamento, né? Se a gente puder, é claro que as unidades têm também a sua própria autonomia, né? Mas se a gente puder, nesse momento de encontro, trocar experiências e propor ações no campo da educação, são ações essas que devam ser levadas aí, então, aos outros espaços de troca, né? E de decisão, sobretudo, que são o nosso congresso interno, né? Enfim, e outros espaços de deliberação, de fato, né? A gente espera que possam ser iluminados por esse momento de oficina de feedback com os gestores, tá bom? Então, vejam, outra dimensão, então, importante, além dessa aliança avaliação e planejamento, é que, por essa história que eu estou relembrando, a avaliação, ela é processual, né? Ela não se esgota no questionário, ela não finda com a oficina de gestores, mas o que a gente pretende aqui é criar uma cultura institucional de avaliação, justamente por conta dessa característica que a autoavaliação tem, né? Que é de poder influir no processo de avaliação, que é periódico, dando aí a nossa cara, né? Dando aí a nossa identidade. Então, a autoavaliação, ela é tão importante, né? E esse é o nosso primeiro ciclo, né? Mas muitos outros ciclos virão, né? Depois desse, claro, né? Sempre com algumas modificações que a CPA vai fazendo, ouvindo aí a comunidade, a comunidade da educação da Fiocruz, ok? Então, ela é processual, né? Ela começa lá, muito tempo atrás, inclusive, né? Antes de mim, com a Isabela, com a Tânia, com o pessoal que trabalhou mais diretamente no credenciamento, né? E passa por nós hoje, né? Nesse primeiro ciclo que abarca apenas o ano de 2009, 2019, desculpa, e as especializações, né? Então, é um processo que visa instituir essa cultura autoavaliativa, tem uma aliança com o planejamento, e aí eu vou colocar uma dimensão aqui, que é o que eu queria que ficasse, né? Para nós no dia de hoje, né? Ele é, lembrando um pouco das falas, né? Da professora Clarice, que vem nos ajudando desde muito, que trouxe teóricos fundamentais para iluminar esse processo, né? Que, aliás, pessoal, faz parte de um TED, né? A Isabela falou aí em pesquisa, né? Esse trabalho da CPA faz parte de um universo de pesquisa também, então, aporta um sem número de noções e conceitos, né? Para orientar esse nosso trabalho, né? E aí, o aspecto que eu gostaria de salientar é que o processo de autoavaliação, para poder, de fato, ter essa característica, né? De instituinte, ele precisa, sobre a maneira, ser democrático e participativo, né? Então, por isso é que eu quero deixar esse, né? Que não seja só a exigência do preenchimento no questionário que fique hoje para a gente aqui, né? Vai até o dia 27, é importante, foi muito bem trabalhado, mas o que eu gostaria que, de fato, ficasse bem marcado, né? É que o nosso processo de autoavaliação, ele exige, sobretudo, para que tenha essa roupagem, né? Para que tenha esse colorido, em observância, a nossa identidade, ele precisa ser, ele precisa ganhar, né? Cada vez mais essa característica da participação e da construção coletiva, né? Então, é fundamental que as unidades estejam aqui hoje, né? Que as pessoas estejam aqui hoje nesse encontro para tirar as suas dúvidas, né? Com relação ao questionário, com relação ao plano de ação da CPA, com relação ao processo de autoavaliação, mas para que também possam se sentir não só... não só respondentes, né? A esse processo, mas, sobretudo, atores fundamentais desse processo, né? Na perspectiva do que a gente quer criar, né? Na perspectiva do que a gente quer que essa autoavaliação assuma, né? do ponto de vista da sua... disso que eu estou chamando de cultura institucional, é fundamental que as pessoas se sintam sujeitos ativos nesse processo de autoavaliação, nessa que é uma construção coletiva. À medida do possível, e de acordo com os espaços que a gente foi criando, a gente vem ampliando e muito, né? Esse processo, mas é fundamental que agora, nesse próximo momento, que tenha a ver com essa oficina de feedback, né? A gente fique antenado, que a gente converse com os gestores, que a gente possa, de alguma maneira, influir, né? Nesse momento avaliativo que é tão fundamental para a gente e é instituinte, como eu falei, e respeita a criatividade institucional, né? É fundamental que a gente possa dizer, sobretudo no momento que a gente está passando, e aí eu estou falando de país, né? Que a gente possa ter nas nossas mãos, né? Aquilo que a gente quer fazer no campo, na área do ensino na Fiocruz. Era esse o recadinho, Isabela? É um recado breve, eu agradeço a professora Clarice mais uma vez, né? Ela certamente dará, no debate, contribuições fundamentais, mas é o momento de todo mundo contribuir, né? Todo mundo questionar, né? E para que a gente possa crescer juntos nesse processo, questionar o que é essa avaliação emancipatória, o que é essa avaliação participativa, democrática, né? Em que medida isso está ou não está acontecendo, né? Estou sabendo disso agora, né? Gostaria de participar mais, né? Para que a gente possa, então, dar essa cara cada vez mais, né? Ainda que a CPA tenha criado espaços de participação mais amplos, né? A gente precisa que as próprias pessoas se sintam aí integradas a esse processo e possam não só tirar dúvidas, mas propor também, né? E se ver ou não e dizer se se veem ou não, né? Integrando esse processo como um todo. É com você, Isa. Obrigada, Adriana. Obrigada. Eu não sei se Rita está acompanhando aqui, se a gente tem alguma pergunta, no bate-papo. Ainda não, Isa. Estou acompanhando, sim, mas por hora a gente estava aguardando a professora Adriana na sua fala e iniciaremos agora o processo de inscrições. Alguém quer falar? Coloquem inscrito no chat, por favor. Enquanto a gente aguarda, vocês podem fazer considerações, Isabela, enfim. Bom, enquanto a gente aguarda... Eu ia perguntar, Isa, eu ia perguntar se a Carla, se a Carla, se o Alex, se você, né? Se a Patrícia, acho que não está aí, né? Se as pessoas da própria CPA teriam alguma questão a colocar que completasse o que eu falei, né? Só para ajudar também a disparar para a professora Clarice. A professora Clarice, só para dar essa informação, ela se debruçou sobre o plano de ação da CPA, produzir um documento muito interessante, né? Olhando para esse plano de ação, né? Então, ela nos ajudou, né? Não só com o questionário, mas também no próprio plano de ação da CPA. A Maria do Socorro parece que quer falar, né? Isso, Adriana. Ela pede para esclarecer o que é e como funciona o PCA. E, Maria, se quiser acrescentar, fique à vontade. Alô? Adriana, a pergunta é... A Maria nos pede para esclarecer o que é e como funciona a CPA. Não! Não? Não! Não! Eu pensei para escrever era só o nome. Ah, só o nome, tá. Ah, eu ia falar. Por favor, desculpa. Ah, foi problema. Eu sou muito apressada, né? Porque não apareceu, eu já começo. Mas, no certo momento, eu vou aguardar as discussões. É porque eu respondi o questionário, achei super legal. Então, tinha espaço para a gente fazer as observações. Foi muito, muito, assim, gostoso de responder. Aí, a criança expõe aí o que vai acontecer, né? Depois desse, analisando o questionário, ela disse que vai, vai colocar para gestão, né? Para discutir, fazer em roda. Aí, eu pergunto. Nesse momento aí, os docentes, discentes, vão estar juntos? Quando é que vai juntar todo mundo para o negócio aí uma síntese, né? De tudo, que represente o interesse de todos? Olha só, Maria. Do ponto de vista metodológico, né? A gente optou justamente por fazer em separado, né? Respondem aos questionários. Gestores não respondem ao questionário, né? Respondem ao questionário docentes, discentes e técnicos, né? E os gestores, então, a partir dessas respostas já analisadas, vão poder, que é quem tem a caneta, né? Vão poder propor ações no campo da educação. Agora, de acordo com, e você sabe, né? Com o espírito que a instituição tem, né? Ainda que esses gestores estejam mais à frente, nesse segundo momento, lá na oficina, espera-se, né? E respeitado essa trajetória democrática que a instituição imprime nas suas ações, essa discussão, ela seja, que ela retorne a cada uma das unidades e que os gestores, a partir daí, possam discutir com seus pares, né? Como que se dará a implementação dessas ações. A gente não previu no plano de ação da CPA, não previu nessa metodologia, né? Um retorno mais ampliado, não é? Desse processo. E não previu, né? Por isso é que momentos como esse são importantes, para que a gente possa discutir com a comunidade, né? E que essa proposta eventualmente seja pensada. Então, Maria, caberia a rigor a cada unidade, né? Disparar internamente esse processo, né? Então, caberia aos gestores e aos próprios docentes, licentes e técnicos, né? Cobrar desses gestores, né? E essa discussão possa ganhar aí uma certa capilaridade, tá? Essa é a ideia. Até porque a gente já tem momentos de construção conjunta, né? Foi o que eu falei. Dessa oficina de gestores, sairiam propostas a serem levadas nesse momento de construção conjunta, né? Quais sejam, né? Claro que a gente vai ter relatórios, documentos, tá? Levados não só do ponto de vista da reflexão, da fala, nesses momentos, né? Mas esses documentos, né? Possam ser levados, inclusive, para esses momentos mais ampliados do debate, né? A minha sugestão, a partir do que está feito aqui, eu não sei se o conceito está junto, né? Mas, quando chegar aqui nos pares, vocês estarem lá, porque às vezes facilita a mediação, entendeu? Para fazer o fechamento aqui. Sem dúvida, Maria. E aí, isso vai fazer também ter os parâmetros da própria ACPA, né? Como sabe, a própria avaliação, né? Porque, às vezes, a pessoa entende uma coisa e é outra. Então, tendo o suporte de vocês, naquele momento, depois que as discussões, o pai vai fechar, aí vocês entrariam. Eu não sei se é o caso, tá? Me desculpa, mas eu vou falar. Algumas aí já me conhecem, eu falo bastante. Eu sinto a necessidade do curso de supervisores, percebidores, entendeu? E sinto também a necessidade de orientação quanto à construção do PPP. Porque isso aqui vai fazer... Vai dar qualidade dos cursos, né? Do trabalho, né? Então, eu acho que fazer tudo isso aqui e não tocar no PPP, não passar um curso ou atualizar as pessoas do que é da prestoria, tutoria, supervisão. Então, essa é a minha sugestão. Gente, a Carla da COC pediu para complementar a fala da Adriana e, na sequência, o Alex Ibica pediu inscrição. Então, Carla, a palavra é com você. Depois disso, eu falo, né, Duda? Sim, Adriana. Tá, entendi. Olá, bom dia a todo mundo, todas e todos. Então, achei muito interessante a perspectiva que a Maria do Socorro está trazendo, né, Adriana? Porque nem sempre, ainda mais nesse tempo que a gente está nessa comunicação online e a gente estava numa expectativa de fazer essa conversa muito próxima o tempo todo com as unidades. como a gente veio construindo ao longo desses dois anos, né? Então, pode ser que algumas coisas não fiquem muito claras, né? Na verdade, Maria, a gente tem um cuidado também em preservar tanto os docentes quanto os discentes na possibilidade de preencher esse questionário, né? Por isso que a gente não imaginou colocar todo mundo junto ao mesmo tempo, porque existem algumas delicadezas também, né? Então, eles, docentes e discentes, principalmente, né, podem responder com bastante tranquilidade esse questionário até o campo que é para você escrever dando ideias ou fazendo críticas, né? Então, nesse sentido, a identidade das pessoas está preservada para se colocarem o mais à vontade possível, né? Apontando determinadas coisas sensíveis ou não, né? Ou contribuindo sempre, né? Para a gente poder depois trazer para a reflexão para os vários grupos. Então, nesse sentido que a gente imaginou não juntar todo mundo de uma vez, porque são grupos que podem ter perspectivas diferentes. Mas eu acho que os campos até, né, abertos, né, para as pessoas se expressarem livremente, eles vão dar, eu acho que, um caldo muito interessante para a gente refletir sobre determinados aspectos que não ficam muito claros. a gente está falando, né, de muitos cursos, uma instituição muito grande, né? Agora, uma outra coisa que você trouxe, que eu acho que eu até anotei aqui para a gente falar, não só pensar junto com a CPA, mas é ótimo que a Isabela e o Paulo também estejam aqui e outras pessoas que estão trabalhando no PDI, né, que é um momento também de construção, né, onde o PPP está sendo trabalhado, né, porque, essa perspectiva de olhar novamente o PPP, né, a gente tem um PDI com um determinado PPP e agora o PDI está sendo revisto, né, então, essas coisas todas, tanto a autoavaliação quanto essa nova construção de PDI está num momento importante, né, e muitas vezes precisa de auxílio mesmo, né, a ideia é que um possa alimentar o outro, é nessa perspectiva, acho que não preciso ir muito além, várias pessoas querem falar também, era só no sentido de complementar, obrigada, Maria do Socorro. Obrigada, Carla, Alexia, com você a palavra. Bom dia a todos e todas, vocês estão me ouvindo bem? Sim, Alexia? Sim, Alexia. Bom, eu queria só complementar e dizer o seguinte, eu acho que a, tem que ficar claro, assim, o papel da CPA, é porque eu, às vezes, eu fico imaginando, assim, que o, esse, esse, essa contribuição ao planejamento, ela não é uma, o planejamento da educação na Fiocruz, ela não é uma contribuição impositiva, e ela nem pode ser impositiva, porque a CPA, ela é uma, uma comissão que ela tem uma certa autonomia da Fiocruz, ela precisa ter essa autonomia, porque ela faz uma avaliação, é, ela, ela tem, ela precisa de um certo distanciamento para fazer uma avaliação, é, da, da educação, no caso, das especializações da Fiocruz. Então, é claro que essa avaliação, ela nunca vai ser, punitivista, né, então ela vai ser uma, uma avaliação, de uma forma, é, que tenha uma, uma intenção de contribuir para a melhoria da qualidade da educação. É, é dessa forma que a gente, é, pensa, e é dessa forma que a gente construiu, é, os questionários, que a gente pensa, que todos, inclusive, pensaram, que construíram, que fazem parte da CPA, pensam, né, a avaliação, não com uma avaliação punitivista, né, policialesca, enfim. Mas, assim, o, 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 a contribuição para o planejamento, ela não é uma contribuição, é, impositiva, ela é uma contribuição negociada, né, então, a, 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 é claro que os gestores, eles vão implementar essa, essa, esse, isso, o resultado da avaliação, da alta avaliação do planejamento, é, se eles implementarem, ótimo, né, eu acho que vai enriquecer muito o planejamento, é, porque há, há, há um histórico, é, na própria bibliografia, a gente, a gente tem uma, até a professora Clarice pode falar sobre isso, de que a alta avaliação, as avaliações e alta avaliações que, que são feitas, muitas vezes elas são feitas para nada, né, é, a, a gestão, é, nunca, assim, não aproveita, não aproveitava as avaliações, para o planejamento, era descolada com o planejamento, e a nossa intenção é que, que essa, que a alta avaliação da Fiocruz, não fique numa gaveta bonitinha, um livrinho bonitinho, é, e que não sirva para nada, eu acho que ela tem essa intenção, de que ela sirva para alguma coisa, né, que, que a gente vai fazer um diagnóstico, e a gente vai fazer um mapeamento, vai fazer uma alta avaliação, e que ela possa servir, como subsídio, para, para o planejamento, né, então, é só esse complemento aí, que eu acho que é importante, a gente ter isso como, como visão, certo? Ok, Alexi, gente, a Catarina, disse que está tendo, instabilidade na internet, ela está inscrita, Catarina, você me ouve, está por aí? Consegui restabelecer, obrigada. Perfeito, após, a gente vai, tem mais inscritos, enfim, faça a sua colocação, por favor. Não era a minha colocação, só agradecer, só para avisar para você, porque eu estava tentando entrar, obrigada. tá ok, ok. Gente, então, é o seguinte, a Adriana Reis, do IFF, gostaria que nós pudéssemos pensar na avaliação das residências, como modalidade de especialização. Então, quem vai falar sobre isso? Olha só, eu quero ainda retomar um pouco daquilo que a Maria está até colocando isso aqui no chat, se haveria uma outra fala, eu queria falar isso em respeito. estou vendo aí o Paulo também pedindo para se inscrever e eu queria justamente retomar um pouco, antes de entrar na próxima questão, retomar um pouco daquilo que a Maria falou. Maria, na minha fala, eu comentei dessa indissociabilidade de avaliação e planejamento. Então, não faz sentido a gente pensar a avaliação descolada não só desses espaços de construção coletiva em relação ao planejamento, mas também descolada desses que são instrumentos fundamentais na área da educação na Fiocruz, que são o PPP e o PDI. por isso que estou mencionando aqui a participação do Paulo, ele vai poder falar um pouquinho sobre essa construção que está se dando agora, de revisão desses documentos, porque, sem dúvida, o trabalho da CPA, sem dúvida, o processo de autoavaliação devem fazer parte desse documento. Então, nada disso está descolado, nada do que a gente está conversando aqui agora e o plano de ação da CPA e esse processo de autoavaliação está descolado e não poderia ser diferente disso, inclusive lá no questionário tem duas perguntas, duas questões sobre isso, se é o PPP e PDI, no sentido de entender se as pessoas conhecem esses instrumentos, mas, para além do conhecer, eles nos iluminam, iluminam esse processo e a gente vai ter aí o resultado dessa autoavaliação inserida na medida do possível, porque os trabalhos estão correndo em paralelo, o Paulo vai poder falar um pouquinho sobre isso, no corpo do nosso PPP, do nosso PDI, melhor dizendo. Então, Maria, sua pergunta, as questões que você coloca são bem interessantes, mas a gente não pode perder de vista que está não só iluminado por esses instrumentos, como também que esse trabalho de autoavaliação, ele é induzido, ele é coordenado por uma instância, que é a CPA, que a rigor não se mistura com a própria instituição, a rigor não se mistura com a própria instituição. ou seja, essa questão que você coloca, ela já foi perguntada para a gente em uma das regionais, foi muito interessante, porque as pessoas, de fato, estão preocupadas e devem estar preocupadas com essa micropolítica, com o cotidiano das instituições, qual o retorno que essa pesquisa vai dar e como as unidades podem contribuir com isso. Sem dúvida nenhuma, essa também é a nossa preocupação. Então, a sua questão é absolutamente pertinente. Mas o que a gente não pode perder de vista, ainda que a avaliação e planejamento estejam aliançadas, é que a instituição já tem seus momentos de planejamento e a CPA quer que o resultado desse trabalho possa ser aproveitado. Mas isso cabe, isso cabe a um próprio movimento de cada uma das unidades. Então, a gente quer deixar uma contribuição... Não tinha, Diana. Não fui eu, não, que perguntei, porque tem outra marinha de socorro. Ah, tá bom, minha flor. Eu vou abrir, tem que ter um telefone que está tocando. Só um minuto. Tá bom, minha flor. É... Então, a CPA, ela quer ser de alguma maneira colaborativa, ela quer contribuir com esse momento de planejamento, respeitado, evidentemente, o próprio movimento institucional e os espaços que já existem na instituição que possam ou não respeitar aquilo que a gente vai construir. Espera-se que sim, é desejável que sim, a gente acredita que sim, dado a característica da instituição que a gente tem. Mas é uma contribuição. E, como tal, não pode se colocar como uma exigência para cada uma das unidades. Caberia, então, como eu disse, ao próprio gestor, mas, sobretudo aos docentes e discentes, né, buscarem a implementação daquilo que está sendo está sendo debatido agora nas suas unidades. Adriana, a Marta fez uma pergunta no chat, depois tem o Paulo a falar, a Eline e a Maria do Socorro, que deve voltar. Então, a gente pode proceder com a pergunta da Marta, nesse momento? Beleza. Ela disse que chegou um pouco tarde e pergunta, caso já tenha sido comentado, se essa autoavaliação está sendo pensada somente para o lato senso. É, eu acho que é a mesma questão que a Adriana, de certa forma, menciona aqui. Sim, essa autoavaliação está sendo pensada apenas para o lato senso, porque ela vem na esteira do credenciamento das especializações da Fiocruz, né, o credenciamento da Fiocruz como escola de governo. Eu fiz essa história um pouco antes, né, no início da minha fala. Então, somente para o lato senso e, especificamente, para as especializações nesse primeiro ciclo, tá bom? Então, nesse primeiro ciclo, a gente só vai pegar até por força das condições de recursos humanos que a gente tem, né? É um processo como esse, é um trabalho muito grande, né? E quem está na CPA também tem outras atividades a dar conta, né, do ponto de vista do seu processo de trabalho. Então, num primeiro momento, a gente definiu o que seria, num primeiro momento, né, o que cabe a CPA, né, num primeiro momento, a gente vai ficar com o lato senso exclusivamente com as especializações, né? Agora, é claro que tudo isso se casa, acho que na fala do Paulo isso pode ficar mais claro, né? O estudo senso tem aí uma peculiaridade que tem a ver com a CAPES, né? Então, nas próximas falas me parece que vão ajudar a complementar. A Duda quer complementar antes do Paulo. Pode falar, Duda. Eu nem tinha, assim, me ligado que Paulo está inscrito, eu acho que ele vai poder complementar bem. Mas eu acho que é exatamente isso, a gente tem aí um processo de instalação da Fiocruz, que é anterior, de uma CPA, que tem todo esse, o porquê disso acontecer, e a gente se depara com o encaminhamento da CAPES, com o processo também de autoavaliação dos programas de pós-graduação e que essas coisas se complementam e criam uma, digamos assim, uma lógica dentro das instituições de que esse processo de autoavaliação é necessário para várias questões. Então, acho que a gente sai na frente, a Fiocruz sai na frente quando ela tem uma Câmara Permanente de Avaliação, que é anterior a essa exigência da CAPES, quando ela tem um PDI também que é anterior e também que, como a gente sabe, nasceu com uma determinada finalidade e que tanto a CPA quanto o PD e E agora, eles se somam a dar continuidade a essas necessidades, mas atender a outras. E a outra significa, por exemplo, a pós-graduação em estrito senso. Então, acho que a gente tem muito o que aprender nesse processo e o acompanhamento vai nos mostrar cada vez mais o quanto que essas coisas elas dialogam, enquanto que elas se complementam. Mas tudo bem, acho que o Paulo vai falar, ele está inscrito e acho que ele vai dar mais elementos. Ok, Duda. Inclusive, a Eline diz que a questão é essa mesmo, a autoavaliação será necessária para o estrito pela regra da CAPES. Acredito que tenha contemplado. Paulo, é com você, querido. Bom dia a todas e todos. Estou vendo que tem 77 pessoas aí e é uma fauna que eu sei que é muito diversificada esse nosso universo. E tem gente do lado do senso especialização, das residências, das qualificações e tem gente do estrito senso. E eu acho que às vezes a gente faz reuniões em que a gente não produz o contexto com clareza no início, então vai ficando uma coisa meio complicada para compreender. Eu não sei se a minha explicação é redundante para a maioria, mas eu queria dizer o seguinte. Em 2004 foi criado, se não estou falhando a memória nos números aqui, o SINAI, Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Então, nós estamos falando do universo das instituições de ensino superior, MEC. A partir disso, cria-se a instituição, o Instituto da Avaliação Externa da Autoavaliação da Constituição de uma CPA para as universidades. A Fiocruz passou ao largo disso, é um centro de pesquisa com todas as características, quase todas as características de uma instituição de ensino superior e segue no paralelo, assim como algumas outras, funcionando dentro do estrito senso, com tranquilidade, dentro da CAPES e durante um tempo realizando as suas especializações e as suas residências, lembrando que as residências também têm uma regulação muito detalhada e específica com o MEC e com o Ministério da Saúde. Bom, chega 2010, 2012, tem um problema do Conselho Nacional de Educação encrencar com quem não fosse instituição de ensino superior fazendo especializações. E vem uma regulação falando já em 2014 que as escolas de governo, caso se submetessem ao credenciamento institucional do MEC, poderiam fazer especialização. Então, isso levou a Fiocruz, que estava em situação de irregularidade nas suas ofertas por causa da mudança da regulação, a buscar o credenciamento como escola de governo. No credenciamento como escola de governo, seguimos de um modo adaptado à legislação dos SINAIS, Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. O MEC não sabia como lidar com a gente, fez umas adaptações básicas, mas a gente segue a legislação das IES com algumas ressalvas. Por isso, nós fomos, entre aspas, obrigados, à medida que aceitamos, a criar uma CPA em fevereiro de 2016, consolidar um PDI que foi aprovado pela Câmara Técnica também no início de 2016 e inscrito no Sistema EMEC em maio de 2016 e nos submetermos à avaliação externa que aconteceu também em junho de 2016 e viemos a ter o credenciamento oficializado só em março de 2017, para regularizar as especializações. Então, esta CPA foi constituída, foi desenhada, inspirada nas CPAs das instituições de ensino superior, mas com uma adaptação para o perfil da Fiocruz e com foco nas especializações. Então, ela tem objetivos, composição, campo de atuação focado nas especializações. já quando começamos esse trabalho, a gente falou, a gente tinha a intencionalidade de alargar a atuação da autoavaliação conduzida pela CPA, mas o obrigatório para o qual ela foi criada foi as especializações. E a gente está terminando cinco anos do PDI e cinco anos da CPA e, infelizmente, o ritmo da constituição do nosso trabalho não permitiu que a CPA desenvolvesse a autoavaliação a tempo de ajudar na construção do PDI 2021-2025, que nós temos que aprová-lo até dezembro. Ele está sendo elaborado independente da autoavaliação da CPA. Nós vamos incorporar alguns elementos do que a CPA tiver produzido no final do PDI. A gente espera que tenha alguma coisa, mas até agora o trabalho da CPA está em colher e analisar ainda a posição dos segmentos profissionais. Pronto. Aí acontece, então, nós passamos esse tempo e aí, em 2019, o pessoal do Estrito Censo, que dormia em berço esplêndido quanto a essa questão da autoavaliação, é frustigado pelas alterações do processo avaliativo da CAPES, que passa a introduzir o item autoavaliação e planejamento dos programas Estrito Censo. Então, em outubro do ano passado, quando nós fizemos a reunião da Câmara Técnica e decidimos como seria o PDI de 2021, 2025, nós já consideramos esses aspectos. Então, o PDI de 2025 não será focado nas especializações como foi o de 2016. Ele tem que, ele alargou o escopo da sua abordagem e dando uma prioridade, uma importância muito grande para desenvolver as necessidades do Estrito Censo em relação à CAPES. Mas também estamos introduzindo aspectos relativos a residências, a cursos de qualificação, que não seria obrigatório ter no PDI, não são exigências regulatórias para essas modalidades de oferta. mas o nosso PDI, que ainda estamos em atraso por causa da pandemia, mas ele já está com 160 páginas e com 4 capítulos produzidos em fase de análise interna no grupo de trabalho do PDI, que tem 15, 16 pessoas, então, nós estamos nessa fase. Nós estamos fazendo uma coisa de transição, por quê? Nós precisamos considerar as necessidades do Estrito Censo, é a grande ansiedade de quem está no Instituto Censo qual é, o que o PDI nos diz, o que a CPA nos diz de autoavaliação para nós considerarmos o nosso programa. Por enquanto, não diz nada, ou seja, não é que não diz nada, diz pouco, porque o fato da existência do PDI, ainda que focado principalmente nas especializações, foi um ponto muito positivo para os programas do Instituto Censo da Fiocruz, em que a maioria dos colegas, das colegas, nem sabiam que existiam, porque ele foi produzido no âmbito da subcâmara do Lato Censo e não havia interesse e motivação da parte do Instituto Censo naquele momento de correria quando construímos o primeiro PDI. Então, nós estamos na seguinte situação, o PDI 2021-2025, ele está sendo produzido com várias pessoas do Instituto Censo na elaboração da parte do Instituto Censo, com o pessoal de residência, com o pessoal do Lato Censo, e nós vamos fazer um documento de transição. Então, ele vai contemplar boa parte ou todas as expectativas do que é necessário para trabalhar com a CAPES, lembrando, e a Isabela é craque para explicar isso direitinho, que o que a CAPES está exigindo neste momento de instalação dessa mudança, que não é uma mudança pequena nos programas do Instituto Censo, é a evidência de que os programas estão iniciando e estão colocando nos seus processos a questão da autoavaliação e iniciando a organização dos seus planejamentos. Não é mostrar a finalização de um processo, mas é o início e o engajamento num processo. Qualquer coisa, a Isabela ou a Duda, que estão mais por dentro das questões da CAPES, me corrijam ou reforcem. Por último, eu queria dizer o seguinte, a CPA precisará, meu juízo agora, ser revista, recomposta para poder ganhar o escopo da avaliação do Instituto Censo, tanto nos seus objetivos, então a portaria que cria a CPA, como também na composição da representação dentro da CPA. A CPA tem representantes, da comunidade, das instituições ligadas à educação e saúde, dos gestores da Fiocruz, dos técnicos administrativos, dos docentes e do Lato Censo, todo mundo, certo? E das discentes e ou egressos, que em geral nós pegamos egressos para ser representantes, porque os cursos são curtos em relação à duração do mandato da CPA. Então nós precisaremos recompor a CPA tanto em composição como no seu plano de trabalho para ela dar conta disso de modo mais completo. Não será, a meu juízo, esta CPA atual nesta composição e nesse formato que vai dar conta plenamente desse recado. Isso é agenda para o ano que vem ser começada a enfrentar. Eu não sei se eu fiz mais confusão do que esclarecimento, mas eu acho que precisava ter essa visão, porque tem várias pessoas aqui que são inclusive vice-diretores de educação ou coordenadores de programas de estrito-senso que ficam meio perdidos porque tem, mas não tem. Então é o seguinte, tem, mas não tem a CPA, tem, mas não tem a autoavaliação. Quer dizer, tem, será muito positivo a gente poder trazer elementos disso para a dona do PDI, colocando os elementos de incompletude naturais deste processo e fazendo algumas indicações de como isso será no futuro. E nós teremos que pôr mãos à massa essa comunidade riquíssima que temos para ver como é que vai ser a recomposição dessa CPA. Acho que é isso. Obrigado. Ok, Paulo, eu te agradeço. A Catarina, a Eline, perdão, quer complementar porque ela havia feito uma pergunta, enfim, então a gente vai passar a palavra a ela e depois pela ordem nós teremos a Maria do Socorro, a Catarina e a Clarice. Eline. Bom dia, pessoal. O que eu queria falar é o seguinte, eu entendi que o escopo dessa autoavaliação avançou bem no grupo do Lato Senso, já está mais consolidado, porque isso tem toda uma história e acho que isso, assim, esse deve ser o foco dessa reunião, mas a gente também está aprendendo nesse processo para o Estrito Senso, então acho que quando a gente viu que o próprio PDI era frágil no Estrito Senso e já se caminhou para uma melhor estruturação, trabalhar isso integrado, primeiro que somos uma instituição única e os docentes muitas vezes estão em várias situações, então acho que, assim, ter a divulgação desse PDI e poder discutir isso integrado é uma coisa, ponto. Dois, como o Paulo estava falando, o que o Estrito Senso precisa hoje para, hoje eu digo até o início do ano que vem, quando a gente informa o relatório sobre o Pira, é colocar nosso plano para nossa construção de projeto de autoavaliação e a construção desse projeto é, lógico, caminhando junto com o planejamento estratégico do programa, então é de cada programa dialogando, lógico, a instituição, o PDI da instituição. Então, eu acho que se a gente puder aproveitar da metodologia que já está sendo utilizada pelo Lato Senso, isso já ajudaria muito e daria uma integração dentro da instituição. Então, por exemplo, vocês começaram com diagnóstico, ok, com questionário, qual é o escopo, precisamos, dois, fizeram oficinas de planejamento, que metodologia a gente usou nesse planejamento estratégico, três, construíram o plano e esse plano ele vai, ele passa por algumas instâncias, ele é integrado, então assim, se tivermos minimamente essas metodologias, acho que nos ajuda a construção desse plano de uma forma um pouco mais integrada e claro que sim, trocando informações aqui, mas como você falou é verdade, a gente precisa desse plano, mas não é fácil construir esse plano do zero, assim, esse plano tem que dialogar com a instituição e precisa ter um mínimo de, tem que ser robusto, se eu não vou sozinha escrever aqui num papel um plano que eu não vou, enfim, implementar, então é um plano de verdade, é um projeto que vai ser implementado e tem que dialogar com essas premissas da instituição, mas temos um tempinho mais, agora eu estou entendendo que o escopo aqui é aproveitar essa experiência que já caminhou um pouco, é isso, obrigada. Ok, Lini, agora com a palavra Maria do Socorro de Brasília e depois a Catarina. Socorro, você nos ouve? Sim, estou ouvindo, sim, queridas e querido, acho que não tem algum... Está um pouquinho baixa seu som. Vou aumentar mais um pouco aqui. Bom, mas, primeiro, elogiar pela... Deixa eu aumentar o volume, por favor. Conseguem me ouvir? Sim, prossiga. acho que primeiro elogiar a iniciativa pela importância que tem essa construção. Aqui tentando me entender de novo com a plataforma, eu tirei a imagem de todo mundo aqui, estou falando sem ver vocês, mas, enfim, queria primeiro elogiar a iniciativa, reconhecendo a importância dela, entendendo como vocês estão tentando ouvir os vários sujeitos desta construção, desde os gestores aos discentes, docentes e técnicos. Eu acho que é uma forma muito democrática e legítima de dar mais credibilidade ainda a essa forma de ser escola Fio Cruz, de ouvir todos os envolvidos. Dizer que eu estou fazendo doutorado agora em Educação e Ciências de Saúde na UFRJ, no NUT da UFRJ e trouxe exatamente para o meu campo de pesquisa como é que a gente está trabalhando e fazendo todos esses processos de formação Lato Centro na nossa escola de governo em Brasília. Então, primeiro, falar um pouco na linha do que a Adriana, é isso? Isso. A Adriana trouxe de que o instituído ele termina ficando muito no domínio, no conhecimento, numa responsabilidade maior de quem está na gestão. E a gente fica muito no instituinte. É óbvio que não deveria ter tanta essa distância, mas na prática termina tendo porque já não é fácil a gente estar em sala de aula, em coordenação de curso e em outras atividades também como docente pesquisadora na Fiocruz. Mas termina que esse instituído ele fica muito sobre a responsabilidade de quem está na gestão. E pelo que eu estou vendo, vocês têm feito um trabalho hercúleo com muitos acertos, com muitos acertos. Agora, quem está no instituinte, ou seja, no dia a dia da coordenação de programas, no dia a dia da sala de aula, muitas vezes desconhece essas ferramentas, essas regras, essas elaborações institucionais. Eu estou na Fiocruz desde 2015 e o que me fez conhecer o PDI e o próprio PPP foi o doutorado, porque eu quis, eu trouxe para, eu me senti também convocada a colaborar com a instituição e trouxe para o meu objeto de pesquisa a própria experiência. Então, eu sinto falta de outros espaços onde a gente consiga, enquanto docente pesquisadora recém, também ingressa na nossa instituição, conhecer toda essa construção histórica, política, social, que é a própria experiência da escola de governo, da Fiocruz como escola. Então, tem uma necessidade aí, eu conheço o PDI, conheço o PPP, tanto por outras experiências minhas, como docente em outros momentos da minha vida, o PPP no caso, mas também no caso da Fiocruz, muito mais pelo objeto da minha pesquisa de doutorado. Então, acho que tem isso mesmo, muitas vezes a gente faz esse fazer escola, esse fazer pedagógico, nem sempre tão associado à missão institucional ou que está colocado como os princípios e valores do nosso PPP. e eles não são simples, eles são extremamente complexos, extremamente desafiadores, por mais experiência que um docente, um pesquisador, um pesquisador, uma docente tenha, é muito desafiador o que nós nos propusemos. Entretanto, é muito real, porque também é algo muito construído ao longo de anos de experiências e é também construído com a sociedade e em diálogo com a sociedade. Então, dizer que para mim é muito importante quando vocês trazem a autoavaliação e a avaliação, ou seja, a gente não está fazendo um processo meramente burocrático ou por um cumprimento de regra, temos que fazer isto, porque seremos avaliados também por conta disto, ou sobre estes critérios. Agora, é preciso não dissociar da autoavaliação e com o processo, como foi dito pela própria Adriana, porque a gente é constantemente desafiado, desafiada em sala de aula e, para mim, muitas das questões que a gente se depara nas nossas contradições, nos nossos conflitos, nas nossas limitações institucionais e pessoais, ela tem que ter o feedback do dissente. Então, é importante reconhecer esse poder de fala e de avaliação também, de que nós estamos contribuindo para a formação. Eu colocaria que a escola de Brasília, ela tenta, com muito compromisso, cumprir essas orientações mais nacionais, o Paulo é uma das nossas referências, políticas, mas, assim, a Brasília tenta cumprir dentro do possível essas construções nacionais, essas orientações nacionais, mas, mesmo assim, por mais que se esforce com discussão, com o colegiado gestor, com o planejamento, há várias formas de inserção do dissente dentro da própria escola e dentro da própria instituição. instituição, né? Então, é um desafio permanente. Eu finalizo dizendo que, nas próximas etapas, como nós estamos fazendo, né? O instituinte é exatamente também como é que a gente está compreendendo, como é que a gente está fazendo, que diferença nós estamos fazendo enquanto escola de governo e para a sociedade e para os profissionais ou os outros sujeitos também da nossa formação, que não é só profissional de saúde, né? O SUS trabalha com vários atores e a nossa escola é muito aberta e permeável a várias experiências. Então, finalizo, de fato, dizendo isso. Eu acho que, que a gente compreenda esse desafio da avaliação mais formal, não é? Mas também debruçar, realmente, no processo de autoavaliação, porque o desafio que está colocado para nós é muito grande. E eu, quando eu leio, eu li várias, eu li do sexto, sétimo e oitavo congresso interno, acho até que ele avança em vários aspectos em relação ao PDI, em relação ao PPP. O PPP da Fiocruz me dá a ideia de que foi um grande mosaico, fruto do trabalho das várias outras, das escolas, das unidades que a Fiocruz tem. Você vê ali, nitidamente, marcas da Joaquim Venâncio, da Ensp, do IFF. a gente vê ali no PPP as marcas de cada uma dessas experiências de práticas pedagógicas, né? Mas o congresso interno também, e em muitos aspectos, várias deliberações do congresso até avança mais em relação ao próprio PPP. Então, acho que, e eu tenho me guiado muito por ele, muitas das respostas que nós buscamos para poder também dar sentido e fundamento ao projeto pedagógico dos nossos cursos, está nos congressos deliberativos. Parece que há uma cor, é o espaço maior, como foi dito pela Adriana, dos acordos possíveis, né? Ou dos acordos mais ampliados. Porque o que deu para perceber é que, muitas vezes, a educação não é objeto de apropriação e reflexão de todos os pesquisadores ou de todo o quadro de estudo da Fiocruz, né? A educação parece ser muito algo da, de quem está realmente reconhecendo a educação não como meio, não como instrumento intermediário, mas ela também como um fim, né? Mais do que o meio, ela tem um sentido muito articulado com o que a Fiocruz, né? Tem como missão institucional. Então, é isso. Ok. Obrigada, Maria. A palavra agora é com a Catarina. Catarina, você nos ouve? Ouço, ouço sim. Eu vou ser breve, só para benizar mais uma vez e dizer uma, o que eu já disse da outra vez, que essa comissão, ela vem respeitando muito a, vamos dizer assim, a história de cada curso de Lato Senso, né? Porque antes da Fiocruz entrar para ser, fazer parte da escola de governo, ela já tinha cursos que vinham de 25 anos já funcionando, né? Então, eu já tenho uma história, faz parte do arquétipo do IOC, no caso aqui, o que eu estou falando pelo curso de Entomologia. Aí, aí é só para pedir, lembrando o que o Paulo falou, né? Que está chegando ao fim essa gestão. Então, eu gostaria de estar solicitando que a próxima gestão, ela mantivesse a sensibilidade para que a gente não perdesse a essência dos nossos cursos, né? Que os nossos cursos, basicamente, são para a atuação, servir, estar, vamos dizer assim, apostos para o serviço, né? Para a formação de pessoas que vão estar atuando diretamente na linha de frente dos serviços para a população. Porque me incomoda muito, de repente, a gente ficar em caixotes feitos pela CAPES, pelo MEC, que você tem que fazer assim, tem que fazer assado, porque, na realidade, a Fiocruz não é isso. E isso me chama atenção quando foi para fazer o estudo para nós entrarmos para a escola de governo, em que foi feita a reunião com o MEC, e que o MEC não entendia como é que nós funcionávamos, porque nós não recebemos para dar aula e nós vamos lá e formamos pessoas que hoje estão no serviço e atuando muito bem, gerindo o SUS, que faz, que nos dá as respostas, que nos dá alimentos, bancos de dados do DataSUS, formados pela, muitos pela Fiocruz. Então, é só para pedir, né? Relembrar e que nós tenhamos todos, talvez, quem vai compor a nova a nova diretoria, a nova composição dessa comissão, para que não perdêssemos a sensibilidade, né? Para que mantivéssemos vivo a essência do ensinar da Fiocruz, tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Ok, nós que agradecemos, Catarina. A palavra agora é com a Clarice e na sequência, Adriana. Bom, primeiro, eu vou agradecer a vocês essa oportunidade mais uma vez de de estar junto a esse processo. Eu aprendo muito a cada encontro que tenho com vocês, seja presencial, seja virtual, né? Então, agradecer muito a oportunidade de estar aqui como penetra, né? Mas, tentando contribuir. Também, tentei ficar mais calada para que vocês pudessem trazer suas contribuições, mas, de qualquer forma, penso que eu tenho aqui algumas questões que são relevantes. Primeiro, ouvindo a Adriana abrindo a reunião, eu fiquei pensando o quanto que vocês avançaram do ponto de vista do processo de avaliação, né? Eu acompanho esse processo desde o final de 2018 e, de fato, assim, houve um movimento muito grande, aí eu acrescento com o que a a Catarina falou há pouco, um movimento muito grande para, ao mesmo tempo que vocês atendem e precisam atender aos critérios do MEC, né? E dos sinais para esse, para a manutenção desse credenciamento, mas, ao mesmo tempo, vocês conseguiram estabelecer um movimento que desse conta de alinhar esses critérios que são externos a essa peculiaridade da educação na Fiocruz, né? E com todas as peculiaridades da missão da Fiocruz. Então, acho que isso, essa é uma questão importante trazer, assim, né? De quem está de fora, assim, o quanto que esse processo cresceu, o quanto vocês se apropriaram a CPA, em especial, O quanto que se apropriou desse processo dos sinais e o quanto que estão seguros, né? No que vem fazendo, assim, principalmente alinhando os sinais e todos os critérios de credenciamento à missão específica da Fiocruz, que foi uma questão que a gente discutiu muito nesse período. Bom, eu queria também ressaltar a questão que trouxe a Maria do Socorro em relação a esse trabalho com os resultados, né? A gente discutiu bastante, especialmente, eu penso que na oficina de março, que foi meu último compromisso presencial, a gente discutiu muito essa necessidade da relação com a gestão, porque no recredenciamento, de fato, o que vocês vão precisar é mostrar, né? O quanto que a avaliação que a CPA conduz, ela dialoga com o planejamento de gestão, seja o PDI, seja, eu não sei como vocês chamam os planejamentos, mas o que nas instituições de educação superior seriam os planos de ação, né? Então, isso precisa estar posto, isso precisa estar claro e claro para todos, né? Essa é uma questão importante, porque é isso que as comissões vêm buscar. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de autoavaliação, é preciso que essa autoavaliação esteja incorporada no dia a dia da instituição e que as pessoas estejam, de fato, apropriadas desses resultados, né? E aí eu trago essa relação que a Maria do Socorro traz, ok, ele vai para o PDI, ele vai para o planejamento da gestão, mas e as pessoas que participaram e como é que ele será incorporado ao PPP? Então, eu penso que esse é um caminho dentro do planejamento que vai precisar ser construído ainda, né? A partir dos resultados que vêm agora. Porque vocês fizeram um grande esforço e eu acompanhei isso para sensibilizar as pessoas. Vocês têm um índice, eu até anotei aqui setenta e poucos por cento, né, Adriana? Setenta e quatro por cento de participação dos técnicos. Isso é uma maravilha, isso é o sonho de toda instituição que tem uma participação dessa, em especial dos técnicos, não sei qual será, enfim, a participação dos discentes e discentes, mas isso com certeza é resultado do processo de sensibilização que vocês fizeram. Mas essa sensibilização ela precisa perdurar e ela perdura na medida em que essas pessoas olham para esses resultados e que também enxergam a partir desses resultados as ações que são encaminhadas para a superação dessas dificuldades que porventura apareçam para a consolidação daquilo que se vê como algo importante na instituição e já em caminho de consolidação. Então, essa é uma questão bem importante que talvez a partir dos resultados aí, né, sugiro que vocês pensem que é, bom, como que as pessoas, todos os participantes de fato vão acompanhar esse resultado e como que eles vão acompanhar esse processo para que essa sensibilização ela siga porque se isso não acontecer no próximo processo de coleta de dados o que vai acontecer é dizer, ah, eu respondi, fiquei lá dez minutos da minha vida no meio de uma pandemia respondendo e nada aconteceu. Então, essa é uma questão bem importante que precisa ser colocada para o futuro, né? com todas as dificuldades da pandemia que a gente tem e desse afastamento, né? Então, o nosso esforço sempre é muito maior. Uma outra questão que foi discutida e o Paulo trouxe muito bem é, mas que eu queria ressaltar é a diferença entre o, talvez os objetivos da autoavaliação conduzida pela CPA para que a instituição conquiste o seu recredenciamento como escola de governo a partir da oferta das especializações e a avaliação da CAPES. São processos muito diferentes e com critérios muito diferentes e são processos na sua origem que precisam ser encaminhados e coordenados diferentemente dentro da instituição. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu também estou envolvida com essa avaliação da pós-graduação no mestrado que eu atuo que é em rede e que aí traz outras complexidades mas o que a CAPES espera de nós é, basicamente, é que os cursos estritos sensu tenham o seu processo de autoavaliação coordenados por si mesmos isso não quer dizer que não possa dialogar com um projeto maior de avaliação da instituição mas que esse processo ele seja coordenado e de reflexão do próprio programa e espera que esses resultados tenham um alinhamento com o planejamento estratégico que está dentro do PDI da instituição ou seja no caso de vocês meu caso é outro mas que a Fiocruz tem um planejamento específico um planejamento estratégico específico para a pós-graduação do estrito sensu então são coisas diferentes o que não impede e aí eu concordo eu perdi o nome da colega que falou que se use essa metodologia que foi construída pela CPA e que de fato é o que precisa mesmo também a pós-graduação que é a participação que é um espaço de coleta de dados com a discussão e participação de todos os atores envolvidos docentes docentes e técnicos também então na verdade era isso que eu queria mais colocar mas acrescentar essa questão da pós-graduação estrito sensu que de fato precisa construir um outro caminho mesmo que beba dessa metodologia muito bem desenvolvida pela CPA da Fiocruz é isso desculpa obrigada imagina obrigada Clarice Adriana é com você eu fui bastante contemplada nas falas anteriores eu só vou destacar dois aspectos que me parecem fundamentais nesse momento então assim é importante que a gente tenha em mente já que eu destaquei que a autoavaliação ela é um processo que todo processo se faz caminhando e que esse caminhar ele já vem de muito tempo essa CPA que aí está ela sofreu algumas modificações ao longo desse tempo mas ela vem respeitando essa forma de caminhar que já vem desde a gestão na presidência da CPA da Isabela e da própria Tânia então ela ela respeita essa forma de ser Fiocruz ela dá densidade a essa forma de ser Fiocruz com essa roupagem democrática participativa e ela quer convocar sobretudo sensibilizar essa palavra já foi já foi dita sensibilizar a participação das pessoas para esse primeiro ciclo mas a gente precisa lembrar então que é um primeiro ciclo que é uma primeira experiência de alta ainda que se tenha esse histórico ainda que se tenha herdado essas contribuições da Isabela e da Tânia essa experiência ela é inaugural não é e nesse sentido que a gente gostaria de imprimir é um processo de avaliação que tem a marca do avaliar para conhecer algumas pessoas disseram acho que foi Maria do Socorro disse olha agora que eu estou tomando pé de alguns documentos importantes eu sou recém recém ingressada aqui na instituição enfim agora eu estou tomando pé mas ela se interessou ela correu atrás quer dizer é um movimento que precisa ser de uma dupla a gente o Paulo colocou a questão da contextualização mas essa fala da da CPA ela vem sendo feita nos fóruns da escola de governo toda essa história que vem do credenciamento toda essa conversa sobre a relação a CPA com o PDI tudo isso já vem sendo debatido né nesses fóruns há bastante tempo né então é uma primeira iniciativa que herda que herda da gestão anterior essa roupa essa roupagem né mas também vem vem sendo e por isso vem sendo trabalhada há muito tempo e essas informações foram né já buriladas nesses fóruns o que eu queria dizer é que na verdade esse espaço aqui ele não pode ser meramente informativo né a gente precisa resgatar um pouco essa mensagem que a Maria do Socorro inclusive pegou muito bem né essa mensagem de que o instituinte se faz a partir de nós mesmos né que o trabalho da CPA ele é meramente o de sensibilizar o de induzir né aquilo que a própria instituição já faz dentro da sua história né e que portanto se nesse primeiro momento a gente quer avaliar para conhecer né dar peso a esse conhecimento no segundo momento rumo a essa construção da cultura avaliativa né é preciso que independentemente né dos próprios gestores e até mesmo independentemente da CPA cada um de nós busque se ver dentro dessa instituição né então isso é fundamental né esse movimento que a Maria do Socorro nos traz né de busca né é fundamental né buscar os documentos né buscar os relatórios dessas reuniões né como é que a CPA inclusive o plano de ação da CPA né ele está ele é disponível né para que a gente possa também não ficar tão refém né embora esses espaços sejam importantes não ficar refém só desses espaços né porque esse trabalho ele tem uma continuidade e já começou já faz algum tempo então é importante que a gente também procure né nesse movimento pessoal mesmo né de procurar entender a partir desses documentos e dos relatórios desses espaços desses fóruns procurar entender também é para se inserir cada vez mais nesse nesse processo né é é mais ou menos isso que eu quero que eu quero falar lembrando que é quando eu falo que um processo todo o processo se faz caminhando essa relação é do trabalho da CPA com 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 a construção do PDI né o Paulo lembrou que como são caminhos não é é movimentos em separado né se cruzam mas dentro das limitações de tempo que a gente consegue ter para se reunir para fazer esses entrecruzamentos né então é são tempos distintos são movimentos em separado e na medida do possível a gente vai juntando aqui a colar né para que o trabalho possa se integrar mais era só isso querida obrigada obrigada Adriana Isabela com a palavra obrigada Rita eu também quis ouvir mais e guardar minha fala mais para o final eu quero aqui primeiro elogiar o trabalho que a CPA vem fazendo aí com a condução da Adriana parabenizar em especial o GT né esse grupo menor aí de integrantes da CPA que trabalharam muito quero concordar com a Clarice também vejo um enorme amadurecimento sabe e vejo a dedicação desse grupo aí que lá desde a oficina de consenso ficou trabalhando intensamente como a Clarice disse aí em um dos últimos encontros presenciais em março para que a gente pudesse ter instrumentos que representassem a nossa realidade institucional mas com cuidado de também da conta dos indicadores do MEC né que afinal de contas terão que ser são variáveis importantes aí são a gente tem que transformar isso em resultados né para o novo ciclo avaliativo então conseguir casar todos aqueles eixos e todos aqueles indicadores com a realidade com algo que fizesse sentido para a nossa realidade institucional não foi tarefa fácil eu pude testemunhar mas eu acho que a gente ganhou muito porque como a Adriana já falou a gente de fato tinha ali um grupo um coletivo de pessoas de várias áreas de vários segmentos todos contribuíram demais para que a gente pudesse ter esse instrumento que ao meu ver ficou muito bacana né essa questão que Clarice coloca do retorno que tem que se dar a quem respondeu a quem participou desse levantamento e essa cobertura que eu também acho espetacular de 74% no meio de uma pandemia veja o instrumento ficou pronto em março a gente tinha a CPA tinha a ideia de trabalhar até criar peças de divulgação colocando nos ônibus colocando nos restaurantes de repente a gente se viu no meio de uma quarentena e isso representou também um desafio para que isso pudesse se adaptar para esse novo momento mas mesmo assim eu acho que a cobertura é muito boa e não é só no segmento do quadro técnico administrativo para docente e decente a gente está aí sensibilizando buscando apoio dentro das unidades usando o WhatsApp usando tudo que é possível as reuniões dos fóruns da escola de governo da SECA do Instituto do Censo enfim todos os lugares para poder divulgar esse levantamento que está em curso no momento mas esse retorno é muito importante quando a gente na pesquisa de egressos a gente recebeu muitos e-mails dos egressos que participaram da pesquisa e muitos pediram quando tiverem resultados a gente gostaria muito de saber qual é o resultado afinal dessa pesquisa então mostrando assim que quem participa para quem participa é muito importante que a gente dê o retorno então quero concordar com Clarice de que a gente tem esse cuidado pensando também que essa avaliação na verdade ela é contínua ela não se esgota nesse primeiro levantamento de dados vai acontecer de tempos em tempos para que a gente possa manter essa boa cobertura de respostas as pessoas tem que sentir que aquilo que produziram de fato vai ser traduzido em melhoria de processo numa análise crítica daqueles que estão à frente desse processo é isso eu queria então mais uma vez elogiar o trabalho da CPA a condução da Adriana agradecer a Clarice também por toda a contribuição que vem nos dando aí desde 2018 como ela falou e é isso eu acho que o Estrito Censo tá os programas hoje estão também com esses dois itens lá na ficha de avaliação então a gente tem que demonstrar o alinhamento do programa a um planejamento estratégico maior e a gente tem que demonstrar evidências de que tá pensando autoavaliação mas eu entendo que a unidade é o programa então o programa tem que criar indicadores de autoavaliação que façam sentido para a sua proposta agora concordo essa experiência esse percurso metodológico que foi pensado pela CPA pode ser uma base interessante para os programas que assim entenderem acho que a Adriana vai se colocar à disposição nesse sentido aí né até talvez levar essa experiência para algum colegiado para algum programa que queira entender melhor esse percurso metodológico né então era isso gente tá Isabela Maria Ferraz pediu inscrição ainda podemos temos ainda alguns minutos temos 15 minutos né a gente fecha ao meio dia tá gente então se alguém quiser fazer alguma inscrição tá Maria com você a palavra tá obrigada depois a Kátia Lener depois a Kátia Lener com a palavra desculpa eu vou ser breve eu não sei se é eu vejo sempre falando da avaliação desde que a Isabela tá com a CPA depois com a padriona vinha se formular mas assim eu até peço perdão pra vocês com a besteira minha mas o que parece é que a gente usa lá cada curso faz a avaliação dos alunos cada um faz cada um faz de um jeito eu preciso dizer assim eu queria saber qual é a avaliação que eu agora estou com a coordenação de residentes multiprofissional se eu quiser fazer uma avaliação hoje qual é o papel que eu vou usar eu tenho que criar todas as vezes um eu acho que eu não sei se tem que pra mim eu acho eu acho que todo mundo tem muito cuidado com a questão da singularidade de cada unidade de cada programa mas as vezes eu acho que precisa de um para alguns parâmetros que converse inclusive com os palácios dessas avaliações porque se cada um botar na cabeça que vai fazer assim que vai fazer assado a gente não vai se encontrar nunca tem que ter singularidade mas tem que ter um parâmetro o que é importante eu perguntar em que momento que eu pergunto não sei se é bobagem se é só eu que eu estou no início não sei é isso Maria só deixar claro mais uma questão nesse sentido da sua pergunta a gente está fazendo uma avaliação a nossa autoavaliação era de respeito ao ensino como um todo ela não é não tem o propósito de avaliar curso a curso as perguntas lá do questionário você viu elas se dirigem aos indicadores colocados pelo MEC a gente trabalhou os os 44 indicadores e os requisitos legais do MEC para poder e os requisitos legais do MEC os 44 indicadores do MEC e os requisitos legais que dizem respeito a direitos humanos meio ambiente acessibilidade enfim para poder elaborar as questões desse questionário então são questões mais panorâmicas que não pretendem conhecer os cursos nas suas especificidades essa cultura avaliativa ela perpassa por outras ferramentas outros instrumentos cada curso e cada unidade deve ter aí a sua a sua própria deve construir a sua própria metodologia para se autoavaliar no campo do ensino então é só para dizer deixar claro para você qual é o recorte que essa autoavaliação tem qual é o escopo que ela tem a avaliar eu sei que é isso aí mas enquanto eu estou preocupada também porque até para a avaliação dos cursos da Fiocruz essa coisa mais geral esse recorte se na base não está nem levando em consideração nenhum parâmetro que está ali para dizer o que é que eu ensino o hospital vai ter um choque eu gostaria de ser eu não sei quem mas eu estou recorrendo para vocês eu gostaria que alguém chegasse comigo e me ensinasse uma metodologia que respeitasse esses parâmetros no micro porque se não o mato vai refletir o micro eu eu entendi o que você falou e assim já em outras incursões que nós fizemos pelas regionais como eu disse as pessoas levantavam essas questões e o que eu coloquei aí como uma até um compromisso pessoal foi o de retornar assim as unidades se esse for o desejo da unidade embora esse não seja um trabalho da CPA a CPA não tenha essa exigência ela está aberta a que possa não só disponibilizar seu plano de ação com a metodologia que está lá colocada para que as pessoas possam se interar dessa metodologia como retornar inclusive as unidades caso seja o desejo das unidades para colaborar do ponto de vista mais micro sem problema algum tá bom? Tranquilo Ok gente a palavra agora é da Kátia Lerner Kátia Bom dia Bom dia a todos acho que ainda bom dia né quase Bom dia Kátia ajusta a sua câmera para a gente te ver Ok Bom dia a todos e todas queria agradecer realmente parabenizar a gente que está na gestão quando se depara com esses desafios a gente quando vê os outros fazendo caiu gente essa minha câmera tá com passou a gente valoriza porque quando a gente está do outro lado sabe o trabalho que dá e o desafio que é e a minha fala talvez eu vá ser um pouco redundante do que a minha a colega acabou de falar porque eu ia falar exatamente isso quer dizer dessa importância desse espaço de aprendizado a gente está fazendo está tendo o desafio de fazer o projeto político-pedagógico do ICICT e a sensação que eu tenho não sei se as pessoas compartilham ou se é uma questão só minha que às vezes a gente se torna gestor e uma série de procedimentos e de questões que a gente deveria ter se apropriado a gente não tem isso previamente porque a gente foi formado para ser pesquisador para se enfim atuar nos nossos campos de atuação e aí quando a gente vai está com o desafio faça um PPP opa mas como é que a gente faz um PPP como é que a gente faz um processo avaliativo e aí a gente fica um pouco assim é né claro a gente vai criar as nossas estratégias então eu entendo que essa é uma oportunidade preciosa se vocês puderem compartilhar conosco é claro temos total clareza que cada programa tem realidades especificidades que vão precisar ser contempladas no conteúdo mas eu acho que tem uma discussão metodológica que seria extremamente rica da gente ver inclusive uma experiência em processo para que a gente a partir dessa observação inclusive a gente possa fazer as adaptações que só nós sabemos porque né dialoga com as nossas especificidades mas tem um processo aí que eu acho que é precioso de sensibilização de construção de construção dos instrumentos e então assim queria reforçar a fala da né da Maria do Socorro que me antecedeu dizendo que nós gostaríamos muito né de ter isso então se vocês puderem fazer a gente pode fazer ou coletivamente ou vamos procurar vocês aí é enfim Ok Kátia inclusive a Maria complementou aqui no reservado que intercâmbios de experiências das práticas educativas seria um caminho Adriana ela faz uma complementação e uma pergunta Sou eu Eu posso esclarecer? Fala agora? Fala Isabela depois eu falo então Então a gente estava com o evento marcado acho que a gente chegou até a divulgar que a pandemia no dia 21 teria acontecido no dia 21 de março a gente chegou a tirar passagem e tudo para o professor Verraim né que foi ele é ele é o coordenador da área de educação da CAPES e ele foi quem presidiu lá a comissão de autoavaliação do Instituto Senso da CAPES ele viria a Fiocruz e a gente tinha já estava com uma programação de um dia de um encontro onde a gente teria exatamente essa troca de experiências a gente tinha convidado uma pessoa do Instituto Senso uma pessoa das residências uma pessoa das especializações né a gente convidou algumas pessoas da Fiocruz para falarem um pouco como estavam pensando dentro dos seus programas e cursos esse processo de autoavaliação e a gente teria o professor Verraim conosco nesse dia mas a gente precisou cancelar ele é uma pessoa já sei lá na faixa de 70 e tantos anos era o início lá da pandemia a gente não ficou sem condições de fazer o evento presencial o que a gente pode pensar eu inclusive tenho visto aí que ele tem feito seminários de forma virtual é de retomar essa ideia e fazer no modelo que a gente tem que a gente aprendeu a trabalhar que é esse aqui por plataformas tipo Zoom a gente pode tentar resgatar essa programação teria acontecido em março reativar os convites aí seis meses depois de repente a gente até já avançou um pouco na nossa dentro dos programas e cursos eu vou dizer pelo meu eu sou docente do programa de vigilância sanitária do NCCS lá a gente já está num pré-teste de autoavaliação de docente então assim eu acho que a gente de repente tem um programa ou outro mais adiantado nesse quesito e a gente pode então rever essa programação tá? Gabela só uma coisinha quando você fala desculpa só quando você falou aí que representantes mas é tão diverso o negócio porque eu acho que um representante de uma modalidade não vale é muito acho que tem uma diferença não a gente pensou em convidar o professor Verraim porque exatamente para o Instituto Censo esse item da autoavaliação é uma novidade né? então como ele foi a pessoa que na CAPES esteve à frente de um grupo técnico que produziu um relatório e que está à frente aí desse pensar de avaliação multidimensional e alinhamento planejamento já ouvi-lo aí pelo lado do Instituto Censo mas era um dia em que a gente não ficaria focado só no Instituto Censo não a gente tinha a ideia era uma coisa mais ampla para todos os níveis da educação da Fiocruz Isa só complementando de todo modo eu acho que seria interessante a gente pensar num momento em que os aspectos teóricos metodológicos desse plano de ação sobretudo no que respeita essa história da oficina de gestores pudesse ser um pouco mais trabalhada refletida com um coletivo mais amplo né? acho que a gente pode pensar num momento como esse de esclarecimento do nosso plano de ação embora isso já tenha sido feito como eu falei nos espaços institucionais nos fóruns acho que caberia quem sabe até mesmo pelo Zoom um momento para conversar somente sobre o plano de ação somente sobre esse outro momento forte que seria essa oficina de gestores acho que as pessoas estão talvez dizendo que não só podem contribuir com isso mas também queriam conhecer mais o plano de ação da CPA de certa forma estão dizendo isso conhecer mais esse processo de autoavaliação no que respeita essa segunda etapa essa segunda fase eu acho que valeria a pena talvez pensar num momento uma reunião ampliada para que a gente pudesse esmiuçar melhor em que consiste essa oficina o que vai ser como é que vai ser esse dia o que a gente está pretendendo trabalhar com gestores e como é que isso pode reverberar ainda que não seja impositiva como o Alex falou não seja um momento em que o gestor deva necessariamente respeitar aquilo que está sendo colocado no encontro epsilíteres mas poder pensar isso a gente poder trocar essas experiências eu acho que essa experiência que a CPA está construindo no lado centro é importante para o estrito sem dúvida nenhuma mas é também importante nas unidades eu acho que o que está sendo colocado aqui é a necessidade de uma troca do ponto de vista metodológico talvez talvez seja isso vamos pensar alguma coisa nesse sentido sim vamos sim me coloco à disposição para pensar junto gente sim estamos chegando nos minutos finais e abrimos para as considerações de vocês coordenadores queridos debatedores para que possam finalizar e para finalizar de fato a gente vai abrir as nossas câmeras e fazer aquela foto oficial mas Isa Adriana Paulo vocês querem complementar alguma coisa finalizando o Paulo está pedindo um segundo de fato Paulo é contigo gente eu sou muito anta muito anta no uso do zoom e eu mandei uma mensagem que era para todo mundo grandona e foi para Lenice ela me avisou foi só para Lenice aí eu não consegui mandar para todo mundo então ela falou que acho que eu devia falar reverberando a fala da Maria do Socorro Ferraz ela falou sobre a questão de respeito à singularidade mas ter parâmetro comum eu acho que isso tem que ficar como uma consigna importante para nós eu falei que isso que ela fala bate com as visões do oitavo congresso de todos os congressos mas vamos falar do último que é que a Fiocruz tem que trabalhar mais na integração das suas ações e das suas atividades em todos os campos e nós na VPEIC temos trabalhado incansavelmente para aumentar a integração da educação integração não significa fazer uma forma e ficar todo mundo igual seguindo os mesmos parâmetros mas alguns parâmetros básicos alguns apoios mútuos nós temos que construir e a VPEIC tem dado mostras disso mas não é a VPEIC que faz a VPEIC é um um alimentador dessa história e é no coletivo e a Câmara Técnica tem um papel fundamental nisso e eu acentuei que eu acho que serão necessários também a gente realizar seminários encontros publicações orientadoras quiçá na linha do que Maria Socorro diz talvez a gente possa ter futuramente algumas formas de compartilhar aprendizados como é o exemplo aqui da experiência da CPA que criou uma metodologia um conjunto de coisas a experiência da avaliação do acompanhamento de egressos que tem todo um conjunto de aprendizados que às vezes precisa compartilhar metodologias métodos e experiências enfim eu me estendi muito mas isso é um desafio permanente da Fiocruz que a tendência da entropia é da gente cada um ir para um canto e o papel nosso de todo mundo que está aqui com essas suas fotinhas é fazer a sua coisa ter a sua singularidade mas é dentro de um todo é isso que eu queria falar obrigado a gente inclusive tem um comentário da Carla da COC que mandou aqui para mim no reservado e seria interessante talvez recuperar também a metodologia desenvolvida na CPA desde o início enfim fica aí a colocação a consideração da Carla e pessoas podemos ir para o encerramento pronto então agradecemos agradecemos a todos e todas Adriana Isabela Paulo que coordenaram esse décimo encontro virtual da educação com contribuições altamente relevantes que é uma o encontro virtual é uma iniciativa da VPEC e o que era para ser somente o mês de julho a gente está aqui no meados de setembro e com grandes temas e super enriquecedores então vamos agradecendo a todos e todas pelas colaborações pelas participações vamos fazer a nossa foto vou dar um print aqui e sorriam são três páginas tivemos um quórum bem interessante depois a gente encaminha para vocês o relatório então vamos lá pessoal momento só um momento por favor vamos para a segunda página sorriam mais um minuto indo para a última já vamos finalizar minutinho só um minuto perfeito estamos encerrados então a todos e todas uma excelente semana os encontros virtuais estão sendo abordados e feitos através de matérias no campus virtual então em breve a gente vai ter a filmagem e uma matériazinha a respeito desse décimo encontro ok? boa tarde a todos excelente semana obrigada a todos obrigada boa tarde tchau pessoal tchau tchau gente tchau